Boa tarde aqui em São Paulo, Brasil, a todos, a todas e a todos. Mais uma vez, com grande satisfação, que nós damos início aqui a uma atividade da Cátedra Olavo Sertubo de Arte, Cultura e Ciência, que é uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Itaú Cultural, dando sequência à titularidade do professor Néstor Garcia Canclini, que está entre nós, infelizmente não de forma presencial, mas de forma virtual desde o ano passado, com uma intensa troca de experiências, de desenvolvimento da pesquisa, enfim, de uma relação muito profícua que eu queria contextualizar em relação à própria trajetória da Cátedra. Nós demos início à Cátedra em 2015, 2016, e desde então nós tivemos diferentes titulares comandando esse programa que possui nomes de destaque da cena cultural, da cena, mesmo da intelectualidade, vamos dizer, de uma reflexão qualitativa relacionada ao eixo, aos tópicos que essa Cátedra destaca, que seriam a arte, a cultura e a ciência. Eu só queria compartilhar com vocês dos diferentes formatos que foram desenvolvidos por essas diferentes titularidades, porque eu queria, só para, antes de passar a palavra, a mediadora Luciana Modé, dar esse retrospecto, porque eu acho que ele é bastante interessante, nesse momento que nós estamos, obviamente, num regime ainda de pandemia, com não isolamento, mas com uma relação sanitária, com vários protocolos, vários regulamentos que vão pautando a nossa vida social e também cultural. O que eu acho mais importante aqui é dizer que nós somos, não só testemunhas, mas participamos do encerramento definitivo da modernidade, uma vez que a pandemia nos alijou da cidade, com o seu fluxo, com a sua dinâmica, com a sua riqueza urbana, impingindo um convívio virtual. Então, esse convívio virtual é cotidiano, às vezes é massivo, é massacrante, e ele é dominado pelas intermediações das interfaces computacionais. Então, estamos aqui, diante de telas de computador, de celulares, numa relação obrigatória na virtualidade. E isso encerra esse longo período, regido por uma modernidade que também tem as suas várias características, e aqui com a gente nós temos um dos grandes especialistas, pensadores, que fazem uma reflexão muito rica dessa modernidade deslocada que é a que acontece de forma múltipla e diversa na América Latina, que é Néstor Garcia Canclino. O que eu acho interessante é que essa situação realçou os paradoxos. Então, a gente vive, talvez, numa era já muito mais pautada pelos paradoxos do que os paradigmas. E Néstor atinge isso em cheio ao fazer a sua análise, juntamente com os pós-doutorandos, das instituições. A sua pesquisa, a institucionalidade da cultura e as mudanças socioculturais antecede ou dialoga no início dessa crise, dessa pandemia, desse pandemônio também, e levanta questões que eu acho que são fundamentais e que vêm ao encontro desse comentário em relação a uma era coordenada ou pautada ou ritmada pelos paradoxos e não centralizada nos paradigmas. Néstor faz no seu projeto, ele centra em questões fundantes, o enfraquecimento das instituições culturais públicas e privadas durante a crise neoliberal, a prevalência dos aplicativos digitais sobre as instituições, as trajetórias dos movimentos independentes em relação à reconfiguração dos mercados culturais e dos hábitos de públicos e usuários, a decidadinização da política partidária e as mudanças socioculturais na formação do público, e, por fim, o exercício dos direitos humanos sobre os controles tecnológicos, as novas resistências e formas alternativas de organização social. De lá para cá, de 2016 até esse nosso momento aqui, esse nosso encontro, diferentes formatos foram sendo estabelecidos por esses titulares. O primeiro foi mais de um tempo universal do que se relacionaria ao que o Rouanet, esse primeiro titular, disse do Weltliteratur, que seria essa literatura mundial. Mas é uma base filosófica, como eu já repeti várias vezes, então é uma estrutura, é um suporte universal. Já Ricardo Otaque faz todo um retrospecto em relação às diferentes instituições culturais e há uma história, talvez, mesmo da gestão pública e privada relacionada aos equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Eliana Souza Silva traz uma potência, que é a periferia, que é revelada por umas características que nunca nós, da centralidade, ousamos a entender. E com o Eliana, ela permite que essa exploração seja feita em tempo real, e tanto que a pesquisa dela agora só está se encerrando nesse ano de 2021, quando o censo das periferias da USP, dos campos da USP aqui em São Paulo, está sendo publicado e divulgado e compartilhado através de um aplicativo na internet, nos celulares e nos computadores. O encontro de Paulo e Helena, Paulo Reckenhoff e Helena Nader, ao meu ver, está pautado num manifesto, que é uma outra plataforma. E, para tanto, não é um manifesto de uma ou duas pessoas, no caso, Helena Nader, cientista, Paulo Reckenhoff, crítico, historiador, filósofo. É um manifesto coletivo que reuniu um grupo muito seleto de pessoas com diferentes formações, com diferentes perspectivas, que animaram essa relação entre ciência e cultura e arte. E agora, com o Néstor, o que a gente vê é uma pesquisa em ação, uma pesquisa de altíssima qualidade, realizada com esses equipamentos que nós estamos utilizando aqui, por uma vez que o presencial não nos foi autorizado pela pandemia. Néstor, juntamente com Juan e com Shaheen, desenvolveram não só essa rede, entre eles, mas uma rede com diferentes interlocutores, seja no México, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, e até, em certa medida, com o Chile, no início do programa. Mas é uma... quando eu falo de pesquisação, porque é tempo real. É um grande esforço dessa trinca, comandada por essa trinca, mas com a coordenação de Néstor, tentando entender o momento que nos aflinde, que se estende, e que a gente não tem ainda perspectivas concretas de encerramento desse período. Então, essa pesquisa vem sendo compartilhada, não só com esse grupo que assessora essa pesquisa, mas também com vocês, público, através de cadernos de pesquisa, e através desses encontros que estão sendo realizados, em particular, no lançamento desses cadernos. Então, o caderno número 1 já está no ar, já está na sua versão português, seguirão, tanto no caderno 1 como 2, versões também em espanhol e inglês, e agora nós temos essa felicidade de, de fato, revelar os bastidores de uma pesquisa qualitativa por meio do caderno 2 de pesquisa. E, para tanto, nós contamos, então, com essa mesa redonda que eu abro com muita satisfação, mais uma vez, agradecendo imensamente Néstor Garcia Canclini por estar com a gente nessa empreitada, de ter proposto algo dessa envergadura, e, obviamente, Juan e Shaheen, Lúcia de Oliveira, que fará uma avaliação, estabelecerá uma conversa crítica com o andamento dessa pesquisa, e, claro, Luciana Modé, por essa parceria, por essa cumplicidade, Luciana, nesse processo já duradouro da nossa cátedra, que acontece aí, então, desde 2015. Então, por favor, Lúcia, Luciana, passo, então, a telinha para você, e, mais uma vez, agradeço a todos e a todas. E a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Martin, pelas suas palavras, por ter esse retrospecto aí nos cinco anos de cátedra, e de parceria, lembrando a história dos seis titulários, o sexto agora com Canclini, e de todas as diferentes modalidades de construção dessa base de pesquisa e pensamento e reflexão que a cátedra promove. Para mim é uma grande honra estar nessa tarde de lançamento do segundo caderno de pesquisa, coordenado pelo primeiro titular internacional da cátedra, Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciências, Néstor Garcia Canclini. Um pesquisador de tamanha relevância para os estudos das políticas culturais na Iberoamérica e com um olhar sempre atento e próximo às discussões do tema no Brasil. Antropólogo cultural, nasci em La Plata, na Argentina, em 1939, Canclini está radicado desde 76 no México, onde é pesquisador emérito no Sistema Nacional de Investigadores e professor e investigador do Departamento de Antropologia da Universidade Autônoma Metropolitana, da Cidade do México. Então, desde setembro de 2020, quando ele assume a titularidade da cátedra, Canclini trouxe para o centro da sua pesquisa o tema A Institucionalidade da Cultura e as Mudanças Socioculturais. Um tema tão caro ao setor cultural brasileiro que, como diz o professor especialista em políticas culturais, o colega de Ruan na Ufba, António Albino Rubin, tem a triste tradição de caminhar com avanços e tantos retrocessos. E, no momento, com desafios que só se acumulam. A gente tem a crise sanitária, que obrigou o setor criativo e cultural a ser um dos primeiros a parar suas atividades e vem caminhando para uma retomada ainda lenta, depois de mais de um ano e meio de isolamento social. Orçamentos em nível federal que, desde 2013, decrescem ano a ano. A redução orçamentária soma-se uma dificuldade de execução do orçamento público. Em levantamento realizado pelo Observatório nos últimos dez anos, o ano de maior eficiência na execução foi 2018, que ainda assim não chegou a 50% de execução do orçamento federal para a cultura no país. No período mais recente, considerados os últimos três anos, o ano passado, 2020, com toda a crise do setor, a Secretaria Especial de Cultura registrou a sua menor execução, apenas 37% do orçamento previsto. Então, além de todos esses desafios do ponto de vista orçamentário, desde 2016, a instabilidade da pasta da cultura é atestada pela grande rotatividade que seus titulares, agravada pela extinção do Ministério da Cultura em 2019, quando o Ministério é transformado em Secretaria Especial de Cultura, vinculada, no primeiro momento, ao Ministério da Cidadania e depois passa a ser transferida ao Ministério do Turismo. Então, de novo, acho que um levantamento feito pelo Observatório sobre o período de permanência dos ministros e secretários de cultura evidencia a grande estabilidade da pasta no Brasil, nos anos recentes. Então, de 2016 até o momento, tivemos 10 titulares. Então, assim, com estes e tantos desafios, nada mais oportuno e honroso de contarmos com o Canclini para nos provocar, guiar e alimentar de evidências, dados e novos paradigmas, ou paradoxos, como muito bem colocou o Martin, acho que a gente está aí vivendo de paradoxos, assim podemos ter um embasamento teórico mais sólido para as discussões e reconstruções que serão necessárias nos setores criativo e cultural no Brasil, principalmente a partir de 2022, ano que precisaremos esquentar os nossos tambores para a alternância de governo, assim todos de dedos cruzados e velas acesas esperamos, e mergulhamos, a partir, sim, de 2023, em uma reestruturação soma uma perspectiva mais democrática de país. Então, acho que cumprindo agora a missão do Observatório do Itaú Cultural, no qual eu coordeno, e que foi criado lá em 2006, que a Lúcia Maciel esteve bem próxima dessa criação há 15 anos atrás, configura-se como um espaço orgânico de pesquisa e reflexão sobre os fenômenos culturais e buscando contribuir para a formulação de políticas culturais plurais, e sempre com sólido embasamento conceitual, eu convido nessa tarde de hoje com extrema alegria e grande honra nosso catedrático, Néstor Garcia Cantlin, para sua apresentação inicial. Bem-vindo, Néstor. Agora sim, acho que sim. Muito obrigado, Martin, muito obrigado a Luciana por estas apresentações, e é um grande gosto poder estar com vocês para apresentar um segundo avanço de nossa investigação. em este caso, o caderno 2 de pesquisa se titula Emergencias Culturais Latinoamericanas das Histórias aos Acontecimentos no Brasil. Presentamos um primeiro caderno de pesquisa com a conferência inaugural da Cátedra e alguns comentários iniciales a esta investigação. A hemos venido desenvolvendo ao longo de um ano, e é uma alegria poder apresentar este segundo caderno de pesquisa. Vamos a ter muito pronto os resultados finales de todo o ano de trabalho, e vamos fazer ao menos dois grandes seminários com a apresentação desses resultados a mediados do mês de outubro em la USP, aqui, neste mesmo escenário, e em noviembre na Ciudad de México, na Universidade Autônoma Metropolitana, em co-edição com a Universidade de São Paulo. Os problemas que queríamos trabalhar sobre os cambios necessários na institucionalidade cultural, tenendo em conta as mudanças socioculturales dos últimos tempos, se radicalizaron, se aceleraron por estas condiciones de pandemia. e isto nos levou a estar como ao borde do precipício, não só em quanto a saúde personal, os riscos, muitos temos familiares que se han contagiado, temos perdido amigos, temos perdido alunos, artistas cercanos, gestores culturales, temos visto atravesar nossas vidas, a convivencia nas cidades suspendidas, e é en relación con todo isto que temos que seguirnos planteando os problemas, as perguntas, con a iluminación e as sombras que nos trae este período. já moitos nos perguntávamos antes para que sirven as instituciones culturales, e había debates moi atractivos, moi estimulantes, acerca de que fazer nos museus para relacioná-los com o exterior, para desconfiná-los, que fazer com os cines para circular em outros espacios e chegar através das novas redes digitales, Netflix, etc., a novos públicos. Há habido também, já antes deste período de crise sanitaria, alguns sectores que pensaban que os espacios em que valía a pena trabalhar eram os comunitários, e havia que olvidarse as instituições ou considerá-las em um segundo nível, se queria ir a um teatro, a um cinema, mas a um festival também, sempre que houve um soporte, um sustento comunitário que diera um sentido local, convivido co-existido a essas experiências. E isto incluso se modificou, esta oposição entre institucional e comunitário, quando as redes digitales nos dieron possibilidades de solidarizarnos, de conhecer não só o que ocorria em outras cidades do nosso país, mas no no mundo ou em uma boa parte de outras regiones. A comunicação intercultural se potenció em tempos digitales. in realidade, principios do siglo XXI, internet e essas plataformas electrónicas viniam realizando tareas que antes fazíamos em as instituições. Com a pandemia, como dizíamos, este processo se radicalizou. Cerraron museos, escolas, teatros, cines, se suspendiram festivales, as vienais e ferias de arte e de livros deixaram de realizarse. Algumas de estas actividades começam a retomarse em lugares cerrados, com copos, com parte dos asientos, dos lugares que se poderiam ocupar, mas também nos perguntamos não só como vamos a seguir usando estas instituições, em que medida têm a importância histórica que haviam logrado ao longo da modernidade, mas nos perguntamos se as novas plataformas também são instituições e em que sentido podem desempenhar. O acesso por streaming sustituye ao consumo cultural em lugares públicos ou ao menos prevalece a descarga a distância de YouTube ou a comunicação por Zoom quando se reabren os espacios culturales físicos presenciales. Outra pergunta, que ocorre nos centros culturales locais, na cultura viva comunitária, quando se pode reabrir, quando se pode reactivar, e também tem que retomar em novos términos conexões que já existiam com essas instituições históricas como os museus, os cines, os teatros, os festivales. E uma pergunta que atraviesa todo isto e que nos preocupa muito é a das desigualdades. Se remodelan as antigas diferenças e desigualdades entre grupos étnicos, culturas, edades de vida, na difusão dos bienes culturales e no desfrute do acesso a esses bienes, tudo isto é o que nos vem ocupando este ano de trabalho, recogindo informação, principalmente em Brasil, que é onde estão residindo e trabalhando Juan Ignacio Brizuela e Yarin Mayado Cabral Melo, Yarin Emaz em São Paulo, ou desde allí Juan em Bahia, pero tratando de abarcar universos mais extensos. E também temos recogido uma grande quantidade de informação de países do Mercosur, especialmente de Argentina. Hemos mirado o que ocorre em outros países como Uruguai, Chile, Paraguai e, em grande medida, México. Eu he trabalhado com minha assistente Mariana Martínez aqui em México, recogendo documentação, informação e fazendo muitas entrevistas com alguns funcionários culturales, mas sobre todo com gestores que actúam desde há muitos anos no mundo artístico, cultural, que tratam de fazer estas perguntas e queríamos ver como elas estavam experimentando, reflexionando agora. Claro, uma questão central em tudo isso é como estudiar estas mudanças em tempos de confinamento. Confinamento de as pessoas, de os atores culturales, os artistas, os professores, os gestores, os públicos, e até onde, estudiando outro tipo de fontes, como a documentação, as estadísticas, podemos conhecer que está sucedendo, que se está pensando, que se está sintiendo en esta etapa cultural. Por supuesto, están las entrevistas que hemos hecho, muchas decenas de entrevistas en Brasil, en México, entrevistas de larga duración, en profundidad, pero hechas desde una pantalla y contestadas desde otra pantalla, hechas desde una tele y contestadas desde otra tele. Hoy mismo acabo de recibir en mi chat con los colegas profesores del Departamento de Antropología una encuesta que debemos responder acerca de con qué condiciones podríamos reiniciar actividades presenciales de clases, de conferencias, quizás de este seminario que queremos hacer en el mes de noviembre con sede en la Ciudad de México y encontramos muchas dificultades y dificultades que llevan a conflictos sociales. Una televisora de las dos, una de las dos grandes cadenas de televisión de México ha venido atacando a varias universidades, incluida la nuestra, la Universidad Autónoma Metropolitana, porque dicen que los profesores estamos cobrando sueldos y no damos clase, no realizamos la actividad que nos corresponde. Y hay intereses muy complejos de la vida política que llevan a focalizar en los profesores. Los profesores estamos todos vacunados o casi todos. Algunos pueden tener ciertas dificultades personales, pero las dificultades son sobre todo de los estudiantes. Hay muchos estudiantes jóvenes que aún no han sido vacunados. En la Ciudad de México ha sido más efectiva la vacunación, pero muchos vivían en la Ciudad de México y cuando no había clases presenciales durante meses y meses se fueron con sus familias a otras regiones del país y no pueden de un día para otro ni de una semana para la otra regresar a la ciudad además de no estar vacunados. Menciono esto muy rápido porque es la situación que estamos viviendo en la cultura, en los espacios tradicionales de las instituciones, pero también en los lugares donde queremos estudiar y conocer mejor qué es lo que está sucediendo como son las universidades. Entonces lo que queremos escuchar hoy es los resultados que se han obtenido con este trabajo por parte de Juan y de Yaline, tener luego una respuesta de Lucia que nos hará comentarios desde una mirada comprometida pero externa a la investigación y es parte del diálogo que necesitamos para seguir avanzando. Estamos escribiendo el libro con los resultados finales y hemos publicado estos cadernos de pesquisa que están ya a disposición para descargarlos gratuitamente y queremos esta interacción para poder reflexionar con interlocutores más amplios acerca de qué es lo que hay que decir qué es lo que se puede conversar y reconsiderar en el modo de ser instituciones culturales de ser comunidades de ser públicos me detengo aquí para que sigan escuchando ustedes las exposiciones de las investigaciones muchas gracias muchas gracias profesor Néstor por todas tan pertinentes provocaciones para pensarmos juntos aquí en esta tarde en el papel de las instituciones culturales en el medio de tantas transformaciones y paradoxos para acompañá-lo en su proceso de pesquisa durante la cátedra fueron seleccionados dos pós-doutorandos Juan Inácio Brizella y Charine Machado Cabral Mello que presentan ahora avancias estas pesquisas estos proyectos alineados a proposta do Néstor permitieron adensar a investigación ahora seguimos con Charine Machado que es administradora cultural na Funarte doutora en comunicación semiótica pela PUC de São Paulo en su trabajo intitulado A Enérgica y Larga Melodia del Acontecimiento Charine investiga un movimiento social que dio origen a Lei Aldir Blanc de 29 de junio de 2020 que dispone sobre ações emergenciais para o setor cultural a serem adotadas durante o período de calamidade pública provocada pela pandemia de COVID-19 E o Juan Inácio Bruzzuela apresentará o trabalho Emergência Cultural no Agreste Baiano Juan é doutor pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade na UFBA Em seu trabalho ele destaca a dimensão territorial dos processos de institucionalização cultural com especial atenção ao Programa Cultura Viva e aos pontos de cultura em municípios do interior da Bahia Então eu chamo aqui os dois e aproveito para informar que quem estiver nos acompanhando pode mandar suas mensagens no earesponde arroba usp.br earesponde arroba usp.br Muito obrigada seguimos com Juan e Charine Bom, boa tarde então a todos agradeço o professor Canclini principalmente a professora Luciana Maciel Luciana Modé a Lúcia desculpa a professora Lúcia Maciel e a Luciana Modé a professora Marti a Liliana e a Juan que são os meus colegas Bom, como já foi anunciada minha pesquisa foi sobre está sendo realizada sobre a lei Aldir Blanc essa lei a Luciana já falou um pouco foi uma lei emergencial que foi criada no ano passado para auxílio aos artistas e trabalhadores da cultura ela abrange todo o Brasil e ela foi criada principalmente pelo movimento social não partiu do governo partiu do governo federal partiu mais do congresso desses movimentos sociais dos pontos de cultura dos movimentos das linguagens artísticas de dança de teatro enfim e a minha metodologia principal para abordar esse tema foram as entrevistas em profundidade como o professor Canclini falou eu fiz até agora 23 falei com 23 pessoas foram 18 entrevistas na verdade dessas 23 21 aparecem nesse segundo caderno ainda tem duas que ainda estão em processo de de revisão do texto e eu queria o que eu trouxe para apresentar hoje na verdade no caderno vocês vão ver tem alguns dados alguns que a Luciana até já já falou da diminuição do investimento em cultura que a gente tem visto nos últimos anos da questão da institucionalidade mas para apresentar hoje eu quis dar um destaque maior para as entrevistas que é justamente o que acho que é o que dá mais substância para a nossa pesquisa e para a gente poder conversar eu vou apresentar aqui a minha tela bom eu falei como eu disse com várias pessoas de várias regiões do Brasil de todas as regiões praticamente e então essas perguntas esses os dados que a gente obtém o dado qualitativo às vezes é um pouco desconexo então o meu trabalho foi meio de tentar costurar todas as informações costurar esse texto que eu obtive com com as entrevistas com a transcrição e então no roteiro para entender esse acontecimento que foi na verdade a Lei Alderblanc eu fui separando o que as pessoas falaram tentando separar por tópicos foi fazendo uma montagem mesmo uma colagem dos fragmentos dessas entrevistas então a gente começou falando do que que foi a Lei Alderblanc o que motivou foi por um lado é lógico a pandemia que era o mais urgente mas por outro toda essa situação do setor cultural e eu acho que também uma certa distância que existe entre a vontade dos movimentos de terem essa institucionalidade da cultura todo esse discurso que tem atualmente sobre a importância da cultura para o desenvolvimento social para a economia e o paradoxo disso com a questão dos baixos investimentos então a gente começou com essa situação que foi da emergência cultural mas que já vinha como eu disse com toda essa carga anterior então as pessoas entrevistadas elas começaram a falar da dificuldade do trabalho remoto durante a pandemia o Roney diz assim que é um trabalho remoto no nome o Roney é de São Paulo mas fisicamente é impossível e aí ele disse que alguns amigos conseguiram se manter no local onde moravam antes da pandemia porque deixaram de trabalhar com arte ou abriram uma lajinha de doces ou viraram padeiros e algumas pessoas não conseguiram isso infelizmente e ele disse que a situação para essas pessoas é desesperadora bom tendo então essa situação os entrevistados começaram a falar o que que motivou e como foi a organização de fato desse movimento pela Aldeblanc o Gabriel Portela que é de Minas ele é gestor lá em Minas Gerais ele diz assim que a inteligência do movimento foi descobrir os saldos não executados do Fundo Nacional de Cultura quer dizer que não era um recurso novo do governo era um recurso que já existia que estava lá guardado justamente por isso que a Luciana falou que serão saldos muito pouco executados na verdade do recurso federal e aí o movimento teve essa inteligência política de descobrir que o dinheiro estava lá na verdade então era mais a questão de executar o Sélio Turino de São Paulo também que foi um dos principais organizadores da Leia de Blanc que ele também tem um papel importante na criação dos pontos de cultura na época do Gilberto Gil ele conta como que foi essa organização principalmente no congresso ele disse que começou com um grupo pequeno de whatsapp mas aí ele fez um áudio esse áudio viralizou então a importância das redes sociais nesse movimento todo e aí começou a ter retorno de gestores e de outros movimentos culturais que começaram a partir daí a se engajar no movimento Marcelo das Histórias ele é dos pontos de cultura daqui de São Paulo também ele disse que quando eles perceberam esse grupo pequeno inicial que os recursos iam chegar eles entenderam que eles precisavam começar a mobilizar os gestores e os agentes culturais e aí para isso eles criaram uma série de mecanismos foram criados canais do YouTube uma escola de políticas culturais para disponibilizar esse conteúdo para os gestores e para os artistas enfim e ele diz que ele não conhece outra lei que tenha montado um canal do YouTube com 14 mil pessoas e criado uma comunidade no Instagram de 20 mil pessoas então esse Marcelo das Histórias ele disse que foi criada então uma comunidade de conhecimento em torno de um tema que é a lei Chaui Peixoto lá do Ceará ele diz assim em que chegou um momento que perderam o controle da quantidade de pessoas que estavam fazendo as conferências que estavam participando das reuniões virtuais e que isso foi de fato uma prática de movimento de articulação em rede incrível eu montei aqui um gráfico de rede de todos os canais de YouTube que divulgaram de alguma forma os conteúdos da Lei Aldir Blanc tinha o canal principal que era Emergência Cultural mas tinha todos esses canais aí pequenininhos que foram pipocando também a Elaine Dutra que é lá do Maranhão ela conta um pouco também como foi a articulação em rede lá ela diz que foi bem rico que os movimentos de boi de zabumba o clube de zabumba tambor de crioulo do Maranhão todos esses movimentos de cultura popular foram muito ativos ali na organização da lei mas como tem sempre os paradoxos algumas pessoas sentiram que não conseguiram participar tanto assim da articulação ou que talvez a lei não não atingisse de forma democrática todo mundo a Orânia Monsanzo que é uma artista da Bahia ela disse que em algum momento eles perceberam principalmente os artistas negros lá da Bahia que se eles não se juntassem não se articulassem para atuar também nessa lei o dinheiro iria simplesmente para a função estética para o ócio criativo e ela acredita que não que o papel social dessa verba era muito maior então eles começaram a se mobilizar também para provocar o estado provocar o município de novo o Marcelo das histórias ele conta como que foi a mobilização a partir do momento que os artistas e os gestores começaram a participar mais das reuniões virtuais e ele disse então que foram 15 dias de uma experiência incrível que de fato a relatora da lei ia mudando a lei de acordo com com que os artistas os gestores falavam durante essas reuniões virtuais durante as conferências aqui é um exemplo da divulgação para os conselhos e fóruns que foram realizados as conferências virtuais e também a partir das entrevistas a gente concluiu que todo esse movimento em torno da lei de Blanca foi possível porque já existia uma tradição importante anterior dos movimentos sociais no Brasil então a Ana Paula do Val ela diz assim que tinha todos os movimentos de culturas periféricas das culturas populares e tradicionais cultura viva teatro que no momento que surgiu a lei de Blanca começaram a se mobilizar e se articular para esse movimento específico porque antigamente tinha esses movimentos mas era cada um mais focado no seu próprio interesse que é importante também mas foi a partir da lei de Blanca que eles conseguiram se juntar no interesse geral bom já o Ipexoto que é do Ceará ele fala um pouco também da questão do voto que foi importante a lei de Blanca ela foi aprovada praticamente de forma unânime tanto no congresso no congresso na câmara dos deputados lá pelo senado e ele diz que que foi também um mérito do movimento que eles entravam em contato com os deputados faziam toda a pressão social para que fosse votada e aí ele diz assim que no momento da pandemia o sentimento afeto era muito forte então tinha realmente essa questão de acompanhar o voto de ver cada deputado quem que estava votando e e essa essa questão sempre pelos grupos de whatsapp né pelos pelas plataformas digitais a Luisa Sela que é gestora no Ceará também ela disse que esse movimento dos artistas também foi importante para os gestores né que eles em um momento eles chegaram à conclusão que eles tinham que deixar as diferenças de lado e se unir para conseguir apoiar essa lei né que que tinha lógico eu tenho sempre diferença política mas que nesse momento eles conseguiram e ela disse que se que era tanto o volume de coisas para fazer para construir a lei no curto período de tempo que eles tiveram praticamente três meses entre criar e implementar a lei e lançar os editais e conseguir entregar os recursos ela disse que se dependesse do estado do Ceará sozinho eles não teriam conseguido é Valkyria Volpato do Espírito Santo ela diz assim que a partir do momento que começaram de fato a implementar a lei eles perceberam ela diz usa a expressão levantamos o tapete identificamos a sujeira que estava debaixo dele então é toda essa questão anterior que a Luciana já tinha falado das dificuldades históricas de investimento em cultura e arte no Brasil e que acabaram vindo à tona nesse momento da implementação da Algeblanc a Valkyria ainda ela diz que um problema complicado da lei por exemplo foram os mapas culturais que já existiam é um cadastro para identificar os artistas e as instituições culturais que teriam acesso ao auxílio emergencial mas por toda dificuldade de alimentar o cadastro questão de automatização das informações da precariedade digital isso não foi possível de ser utilizado em muitas situações bom a Ana Paula Duval fala também sobre o cadastro mas aí ela diz que ainda sobre a institucionalidade da cultura que a Lei de Blanc também trouxe à tona a questão das diferenças entre os municípios de pequeno médio grande forte que a institucionalidade da cultura na verdade ela só começa nos municípios de médio forte ou grande os pequenos tiveram muita dificuldade para implementar a lei porque muitos não tem nem secretaria de cultura às vezes secretaria de esporte turismo e cultura enfim não tem essa tradição mas o Marcelo das histórias ele diz assim que isso embora seja importante a institucionalidade da cultura tem muita cultura muita arte sendo produzida do Brasil para além das instituições ele diz quantas rodas de samba acontecem no final de semana no Brasil ele dá o exemplo por exemplo do SESC que é uma instituição super importante mas ele fala por mais que cada unidade do SESC que faça três shows no final de semana é risório perto do número de rodas de samba do número de rodas de capoeira que existe por aí o SESC João Batista ele mora num quilombo eu errei aqui é no Maranhão não é em São Paulo está escrito errado ele mora num quilombo no Maranhão e ele também diz a mesma coisa que os cultos deles estão tão integrados na vida que que para eles é uma coisa natural né ele diz que eles tocam os tambores de crioula tambores de mina desculpa as caixas de vino o coco cultuam nós cultuamos nossas danças nosso batuque porque acreditamos no que estamos fazendo então apesar de toda dificuldade institucional eles seguem ali na cultura deles o senhor Elia Pires também é do Maranhão não é de São Paulo também mora num quilombo lá e aí ele diz na dificuldade que ele teve para acessar a lei ele participou da articulação mas para acessar porque eles não tinham acesso à internet ele disse que era difícil conseguir uma lan house e todos os editais precisavam dessa dessa tecnologia né que ele até diz aqui que nosso povo não está não tem esse conhecimento nosso povo não está na tecnologia então teve essa dificuldade para algumas comunidades a Urânia de novo ela disse que apesar de todas essas dificuldades né que eles tiveram para acessar a lei enfim essas diferenças regionais que a lei proporcionou um desaguar de obras e de produções que nunca foi visto no país e esse é o lado que nos faz sonhar nos faz acordar todos os dias levantar da cama então ela disse que fica emocionada sabendo que tem tanta gente que está podendo cantar que está podendo escrever que está podendo sonhar um pouquinho e não morrer de agonia como estava morrendo ali no início da pandemia e para finalizar é Andréia Duarte que é uma artista que trabalha com a questão indígena aqui em São Paulo ela espera né que a lei de Blanc traga cada vez mais possibilidade de transformação e ela disse que seja todo mundo né que sejam os quilombos quilombolas que consigam as manutenções que os indígenas consigam que tem movimento feminista trans homossexual que seja todo mundo então acho que foi um pouquinho esse o espírito do movimento ali pela lei obrigada muito obrigado desculpa Luciana pode ir pode ir não é tua vez é isso mesmo obrigada emendei rápido aqui só para também falar e bueno vou falar alguns minutos em espanhol também para um pouco agradecer inicialmente o honor de poder estar participando da Cátedra de Arte, Cultura e Ciência então agradecer especialmente ao professor Néstor ao professor Martín a Liliana e Charine colegas em todo este ano um pouco mais de trabalho e claro também a generosidade de Luciana do Observatorio Itaú Cultural e da professora Lucia Maciel também do Centro Universitario Maria Antônia que entendo é um equipamento artístico e cultural da Universidade de São Paulo me gostaria de falar brevemente em espanhol e já vou compartilhar com vocês um vídeo porque imaginé dentro do texto que escrevi sobre o nordeste de Bahia e em especial do Agreste Bahia comentar um pouco sobre a dimensão territorial das políticas culturales e esta relação indissociável entre cultura e território então me imaginaba que elementos que estão no quaderno que há imágenes há muito espaço justamente para os protagonistas e as protagonistas de a institucionalidade da cultura de os processos de institucionalização de institucionalização e institucionalização de la cultura mas e trabalhado então desde esta perspectiva desde esta dimensão territorial trabalhando um pouco ou ponendo mais o enfatiz na dimensão físico material da cultura então e e neste sentido trabalhando também a imaterialidade do território o vídeo que está passando agora é a cidade de Lagoinhas que é onde estou atualmente residindo há uns três anos eu vivo há uns pouco mais de dez anos em Bahia no nordeste de Brasil sou de outro nordeste do nordeste de Argentina nós chamamos assim do litoral da provincia de Entre Ríos e este material é do professor Rodrigo Almeida do canal de Youtube Regiões Brasileiras mostrando um pouco então a cidade de Lagoinhas e entre os vários elementos que destaca trae alguns elementos de o que seria a institucionalidade da cultura então o que me pareció interessante de estas presentaciones visuales é pensar bueno de que hablamos quando hablamos de as instituciones culturales nestos territorios mais alejados de as metrópolis muitas vezes sem os equipamentos da modernidade clásicos como teatro cines ou inclusive museos el Agreste Bahiano son 20 municipios que tienen que ninguno tiene un museo então a experiência de máis de un millón de personas que habitan estos territorios nunca tuvieron la posibilidad de participar de una de estas experiencias pero sin embargo hay otro tipo de institucionalidade entonces no solamente la institucionalidade de las nuevas plataformas o de las nuevas tecnologías sino también lo que aparece muy frecuentemente en estos lugares es la institucionalidade de o la dimensión cultural de instituciones más antiguas medievales podríamos decir como son las instituciones religiosas que ocupan un espacio muy importante a nivel artístico y cultural en estas ciudades en estos municipios que se visualizan inclusive en las instituciones de la cultura como los consejos municipales de cultura los planes municipales de cultura los dirigentes municipales de cultura y en algunas políticas públicas como el programa cultura viva y los puntos de cultura que es un programa que nace en brasil en 2004 pero que se expande y hoy son más de 16 países de américa latina que tienen experiencias relacionadas con el programa puntos de cultura y cultura viva y que justamente a partir de la pandemia también en Bahía y en particular en el agreste baiano se desarrollan nuevas instancias de construcción de estos puntos de cultura y bueno y ahora sí entonces quiero para portugués para compartir más específicamente un dos protagonistas no entendimiento de este texto de agreste baiano que es la ciudad de Satiro Gias que es una ciudad que tiene menos de 20 mil habitantes y que de los 20 municipios de la región de agreste baiano fue aquí más longe según los datos disponibles fue aquí más longe conseguió institucionalización de la cultura en Brasil hay un famoso CPF Consejo Municipal de Cultura Plano Municipal de Cultura y Fundo Municipal de Cultura como instancias del Sistema Municipal de Cultura y que se relacionan con un Sistema Nacional de Cultura estructura que se discute mucho como a Léo de Blanc que veio fortalecer esas discussiones en relación a conferencias a una participación a una gestión sistémica que es bueno lembrar es una herramienta muy particular de la gestión pública en Brasil y eso no es común encontrar en otros países latinoamericanos bueno entonces esa ciudad me llamó poderosamente atención justamente por ser la que más longe llegó más por ejemplo tendo menos de 20 mil habitantes llegó más longe que la ciudad de Alagoinas que sería referencia donde estoy ahora que una ciudad con cerca de 200 mil habitantes entonces como municipios pequeños conseguimos tener esa relación y ahí fui viendo también esa construcción material físico material y corporal las personas que construyen la institucionalidad de la cultura justamente a partir del dirigente que surge de las artilogías como él se relaciona como él comenzó a promover ese tipo de cuestiones junto con un grupo de artistas y gestores culturales y como él termina siendo también protagonista más recientemente de una certificación de un programa específico que tuvo en el estado de Bahía sobre los puntos de cultura en 2004 al mismo tiempo en que hay una fragilización en relación a museos que nunca existieron como museos públicos de la ciudad por ejemplo a teatros que solo ahora que van a abrir un teatro en la ciudad pero que la experiencia es apenas de un centro de cultura que es más amplo un cinema pero que también fueron fechando y ocupados como en muchas otras ciudades de América Latina por igrejas evangélicas que terminan reapropiando resignificando esos espacios culturales y en cuanto entonces acontece todo ese proceso sumado ahora a la cuestión de la pandemia y las nuevas tecnologías los puntos de cultura pasan de 1 en 2004 a 15 puntos de cultura actualmente certificados en los territorios en los municipios de la Grecia y Bahía entonces esa expansión significativa que tipo de institucionalidad trae los puntos de cultura y en esos territorios en particular es un poco de las discusiones que yo intento ilustrar en el texto y tener una dimensión también en relación al concepto que Martín habló en el inicio esa cuestión del fin de la modernidad de alguna forma solo que en el interior y eso ya fue mucho trabajado una modernidad sin modernización tanto por el profesor García Canclini más conocido como Canclini cariñosamente como es conocido aquí en el Brasil hubo ya esa discusión sobre una modernidad sin modernización quiero decir las instituciones que llegan muchas veces en las regiones metropolitanas pero no así en el resto y eso incluye también la propia dimensión de la universidad por ejemplo y las propias herramientas de la democracia moderna en cuanto a prácticas efectivamente capilarizadas y efectivamente institucionalizadas pero en fin entonces las instituciones modernas culturales no terminaron de se institucionalizar en estas ciudades y por otro lado en estos territorios y por otro lado las iglesias o las instituciones religiosas continuan tendo siempre tuvieron pero ahora cada vez más un espacio significativo en la circulación de bienes y servicios culturales en la dimensión de la economía de la cultura en la formación de público y en la construcción de la utilización de las redes sociales pero también en las rádios comunitarias en fin toda una serie de elementos que me llaman poderosamente la atención y que también eso se traduce a veces en episodios de intolerancia religiosa y que infelizmente la ciudad de Alagoas fue protagonista infortunada de este proceso con una manifestación radicalizada alrededor de un terreno de candomblé justamente donde son más atacadas estas instituciones de matriz indígena y negra y eso también infelizmente es una realidad que se repete en otros territorios y en otros contextos latinoamericanos entonces yo solo quería traer algunos estímulos hay una palabra en Brasil que es petelecos que yo creo fantástico para nosotros continuamos pensando y refletiendo y sigo a roda para escuchar los comentarios de los colegas muchas gracias muchas gracias Shahine y Juan parabéns por las investigaciones que colocan camadas más interesantes o petelecos adorei para la reflexión de esta tarde de hoy y ahora a gente atrás para comentar las presentaciones tanto del profesor Canclini y las investigaciones de Shahine y Juan yo convido a profesora Lúcia Maciel profesora doutora Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira docente y pesquisadora en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la USP ella coordena el Colabicult Grupo de Pesquisa en Política y Ación Cultural integra el Grupo Humanidades Computacionais del IEA y es directora también del Centro María Antónia ligada a la USP lembro só de quem estiver nos acompanhando pode mandar suas perguntas para o iearesponde arroba usp.br que logo mais a gente segue para uma rodada de perguntas e debates com o público então bem-vinda Lúcia prazer tê-la aqui conosco bom boa tarde boa tarde Luciana deixa eu só abrir aqui bom boa tarde a todas todos e todes que nos acompanham eu queria saudar especialmente o professor Canclini a Charine o Juan o professor Martin a Luciana e a Liliana que estão aqui nesta sala mais íntima virtual e nós nos acostumamos a achar que isso é intimidade com esses tempos pandêmicos bom eu inicialmente gostaria de agradecer o convite para para participar desses comentários e dizer que foi muito instigante e prazerosa a leitura dos textos que compõem o segundo caderno de pesquisa a qualidade da escrita dos textos a coesão dos textos a trama com a literatura os autores trazidos para dialogar as entrevistas de qualidade e profundidade permitem refletir a partir de múltiplos eixos como meu tempo é curto eu escolhi alguns desses eixos para trazer alguns comentários e eu espero sinceramente que a minha leitura os ajude a adensar a pesquisa e os provoque nessa etapa final em que vocês se encontram bom eu li os textos de vocês sensibilizada por duas experiências que embora não diretamente relacionadas muito me fizeram pensar acerca daquilo que as pesquisas levantam ou o que os rebatimentos dos textos provocam a primeira experiência que eu vivi ocorreu no último sábado e foi uma visita à 34ª Bienal de São Paulo com os alunos do curso de graduação depois de 18 longos meses sem encontrar presencialmente os alunos a Bienal traz como título faz escuro mas eu canto verso do poema de Tiago de Melo e se organiza em torno de enunciados que promovem a confluência de obras postas em relação evidenciando tensionamentos temporalidades e espacialidades diversas a partir da poética da relação proposta por Eduard Glissant que sustenta uma ética da diferença como direito à opacidade origens históricas e culturas originárias ancoram os enunciados provocando o encontro das diferenças um emaranhado de fios uma relação em devir como processo aberto amplificando possibilidades no momento em que parece haver pouco espaço para experimentações e ações sobretudo no violento contexto brasileiro no contexto de luto e destroços como legado da pandemia e do governo de plantão não há guarda-chuva contra o mundo são palavras importantes de João Cabral no poema dedicado a Drummond que cabem aqui a Bienal se propõe como um ensaio aberto um processo em tempo estendido espacialmente ampliada lembrei-me do que escreveu Canclini sobre a forma ensaio como a escrita possível para as ciências humanas hoje na medida em que permite perceber situações emblemáticas proceder a observações que escapam ao lugar comum buscando olhar de outro modo o que sucede de maneira vacilante mantendo o saber em aberto em processo um tipo de conhecimento que inclui a retificação a ideia de processo marca a experiência tanto da Bienal como daquelas trazidas pelas pesquisas também elas ensaísticas minha segunda experiência foi uma visita à reserva técnica do museu de arqueologia e etnografia da USP em função de uma exposição em produção ocorrida na última segunda-feira especificamente fui ver peças de diferentes grupos indígenas brasileiros o impacto resultante da beleza das peças da tecnologia desenvolvida ao longo de tantos anos por diferentes grupos das permanências e mudanças evidencia sua existência resistente a cultura em seu longo desdobrar reinventando-se a despeito da espoliação das tentativas de apagamento mantém-se potente marca a presença no mundo peças cerâmicas criadas por mulheres tupiniquins são um dos enunciados da Bienal e algumas dessas peças emprestadas à Bienal compõem o acervo do MAI há também no museu de arqueologia e etnografia uma exposição temporária que tem como peculiaridade seu longo processo de produção já que fruto de um trabalho colaborativo de curadoria entre o museu e os grupos indígenas Guarani Terena e Kangang a ideia de fazer com compartilhar por em comum que pressupõe simetria entre os grupos e atenção à qualidade da cooperação reflete novas dinâmicas socioculturais e evidencia a crise de representação que segundo Moacir dos Anjos não é somente política no sentido estrito do termo mas tem a ver com o reconhecimento cada vez mais difundido de que as maneiras com que usualmente se traduz o mundo em imagens sons formas escritos e gestos não são mais capazes de compreendê-lo para nele atuar as instituições culturais em grande parte ainda não responderam ao desafio de criar espaços que permitam diálogos interculturais que ampliem as margens as margens de manobra no seu interior permitindo-se maior labilidade o que resulta no questionamento permanente da própria instituição e da ampliação dos seus limites de ação há uma efervescência de práticas culturais na sociedade alavancadas por grupos diversos vinculados a questões de gênero raça sexualidades etnias grupos periféricos grupos ligados à ecologia que muitas instituições culturais buscam trazer para seu interior respondendo as transformações nas cenas contemporâneas mas não está claro até que ponto há uma sensibilização por parte das instituições para uma organicidade e porosidade maior no sentido de transformação com todas as dificuldades inerentes a isso ou se é apenas uma adequação para não ser abandonada para trás há que se perguntar também o que cabe a uma instituição cultural hoje se a questão são os temas que abarca ou a forma de lidar com eles de provocar situações a partir de uma perspectiva experimental bom com esses ecos eu adentrei os textos do caderno de pesquisa com essas sensibilizações anteriores me demorei um pouco no título proposto emergências culturais latino-americanas das histórias aos acontecimentos no Brasil as emergências culturais a partir das quais as pesquisas se articulam emergência como aparecimento de algo como afloramento assim como de uma urgência de uma situação crítica dão conta de dois acontecimentos recentes no Brasil na verdade no olho do furacão que abrem campos de possibilidades e são eles o processo de criação da lei Aldir Blanc promulgada em 2020 e a institucionalização da cultura no agresto baiano a partir do programa cultura viva e da política dos pontos de cultura abordando questões relacionadas ao território e fricções de diferentes ordens as pesquisas apresentadas por Charine e Juan coordenadas pelo professor Canclini estão entrelaçadas como foi destacado pelos pesquisadores nos textos do caderno explicitado em seu epílogo mas creio eu que tal perspectiva poderia ser mais explorada na medida em que a lei Aldir Blanc está sendo aplicada de maneira capilarizada e descentralizada o que havia sido experimentado no Brasil de maneira exitosa através do programa cultura viva tal perspectiva permite vislumbrar que a transferência de recursos federais para as outras esferas a descentralização e a proximidade com os agentes permite uma organicidade fundamental uma ação articulada entre o Estado e a sociedade civil que aponta caminhos para uma ação efetiva e para o processo de qualificação da democracia tão abalado aqui no Brasil como nós vemos aponta ademais para continuidades ou processos mais longos em um campo marcado pela descontinuidade e pela instabilidade como é o campo da política cultural no Brasil de que maneira a tal continuidade impacta as ações penso em uma experiência anterior que se relaciona com as pesquisas de vocês e que pode fornecer pontos de reflexão a ocupação Mateus Santos em Hermelino Matarazzo zona leste da cidade de São Paulo essa ocupação é fruto de uma articulação entre coletivos culturais periféricos e movimentos sociais entre outras lutas reivindicava a construção de um equipamento cultural na região de Hermelino Matarazzo provida apenas de uma biblioteca pública que estava fechada há anos para a reforma a bandeira pela Casa de Cultura se tornou uma ação de conta do movimento que tinha como uma de suas táticas os manifestos culturais realizados em praças que foram lhe dando visibilidade o movimento passou a se inserir nas lutas da cidade em pautas mais amplas em 2013 ocuparam um equipamento público que havia sediado a subprefeitura de Hermelino Matarazzo mas havia sido desativado por problemas estruturais no prédio o movimento realizou a ocupação e ocorreram várias reuniões a pedido do coletivo com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo na época a gestão era do secretário Nabil Bonduque e o prefeito era o Fernando Haddad e acordou-se depois de muitas reuniões que o prédio continuaria sob a gestão da subprefeitura com uma concessão feita ao movimento cultural Hermelino Matarazzo prevendo a cogestão do equipamento entre a Secretaria e os coletivos culturais tal ação permitia a remuneração de produtores e de artistas locais quem fazia a gerência junto ao movimento era o Periferia Invisível coletivo já institucionalizado que podia receber recursos e prestar contas o projeto criado pelos coletivos foi reconhecido como um possível modelo de gestão para as casas de cultura do município a pressão de coletivos e grupos para abertura crescente de espaços de participação e aporte de recursos culminou na lei de fomento à periferia sancionada em julho de 2016 com o fim da gestão Haddad e a vitória de João Dória como prefeito o projeto de cogestão foi interrompido e a ocupação segue resistindo em rodas de conversa entre coletivos que acompanhei em 2016 havia a perspectiva de que a labilidade da cultura a criatividade que a cerca as vozes discordantes buscando ação conjunta permitiriam experimentações coletivas que poderiam extravasar o campo da cultura para o campo político mais amplo gerando transformações efetivas na sociedade a cultura como gatilho para experimentações para processos transformadores creio que as pesquisas apresentadas por Charine e por Juan trazem reflexões em torno dessa questão interessante que outro ponto discutido de maneira crítica pelos coletivos era o da política dos editais que gerava competição entre eles e acabava direcionando a ação dos coletivos com vistas a serem contemplados uma inovação da lei Aldir Blanc que conforme discute Charine a partir de uma fala de Célio Turino é ser de acesso universal o que sai da lógica dos editais o atendimento é pleno e a quem provar ser trabalhador ou trabalhadora da cultura assim como para os espaços que funcionem regularmente ao longo de dois anos é uma inovação que pode ser utilizada em políticas públicas futuras e permanentes segundo aponta Célio Turino na sua fala outra inovação diz respeito ao conceito de espaço que incorpora espaços simbólicos como uma aldeia indígena a participação de vozes múltiplas vinda dos lugares mais diversos do país com suas particularidades com suas visões profusas trouxe à tona questões novas e desafios para sua resolução o universal é o local menos os muros disse alguém que eu não recordo o nome me lembrei apenas da frase Charine eu gosto muito da forma como você inicia seu texto evidenciando seu assombro pela aprovação da lei justamente quando temos um governo de perfil conservador que vem desmontando o setor cultural e que sanciona uma lei que destina 3 bilhões de reais provenientes do fundo nacional de cultura de maneira emergencial o setor cultural gosto da forma como problematiza como discute questões suscitadas pelo acontecimento que gerou a lei Aldir Blanc a exemplo do que traz na página 12 eu abro aspas aqui para fazer uma citação do seu próprio texto se o movimento busca uma institucionalidade incorporada entre outros nos elementos do sistema nacional de cultura também faz ressoar vozes simultâneas e às vezes discordantes neste ponto converge grande parte do interesse pelo tema as ações poderiam ser exemplos contundentes de algumas das formas de pensar e exercer a cidadania que se destacam na sociedade atual horas são intensas dispersas e velozes como as ocupações em Wall Street em 2011 horas mais objetivas estratégicas como as pressões por direitos de grupos minoritários será esta a faísca que iluminou a histórica influência a insuficiência das políticas para a cultura e as artes no Brasil em meio a uma crise sanitária e social sem precedentes fecho aspas do seu texto seus questionamentos dialogam com a pergunta chave do livro de Boaventura Sousa Santos a difícil democracia afinal para onde vai a democracia pergunta ele ou de que maneira é possível operar em seu interior ou ainda de que forma construí-la ou reinventá-la o processo analisado por você evidencia a capacidade de movimentação de articulação e formulação da lei por agentes e grupos culturais em conjunto com parlamentares vinculados a partidos progressistas abrindo uma brecha que parecia pouco provável e trazendo a cultura para o debate público é de fato assombroso o processo a mobilização de gestores públicos artistas produtores culturais técnicos ativistas e pesquisadores assim como a aprovação da lei e seus resultados gerando ativações no sistema nacional de cultura a pandemia seus efeitos e o sentido de urgência o desmonte progressivo do setor cultural o autoritarismo e o conservadorismo crescentes os descaminhos da política certamente a movimentação e a participação ativa que o processo da lei mobilizou são reações a todo o contexto vivenciado ao longo dos últimos anos mas há um contexto político mais amplo que uniu pessoas em torno de pautas comuns a partir de uma perspectiva democrática e progressista de sustentação de direitos de oposição clara ao governo que me parece pouco explorado nas suas reflexões é nesse contexto que o processo de criação da lei até sua aprovação ocorre é um contexto peculiar eu acho que é uma união nunca antes vivida no Brasil no sentido de que nós temos uma posição muito clara de um governo que segue rumos não democráticos então eu creio que esse contexto é um contexto que contribui muito para toda essa movimentação ele não é uma questão menor mas ele é uma questão fundamental é a vitória com relação e a vitória com relação à aprovação da lei tal como construída em seus ganha contornos mais fortes e dá alento a uma participação mais ativa dos agentes em seus contextos locais experiência de democracia participativa em seu sentido pleno processo como agente transformador adensar a reflexão a partir do contexto político permitiria uma compreensão ainda mais profunda do acontecimento que você já faz de uma maneira muito competente mas eu acho que essa é uma questão que mereceria ser um pouco mais adensada da mesma forma como o papel do Estado das políticas públicas ganha relevo com a pandemia e as ações que ela exige ou exigiria desmontando o discurso neoliberal que vai justo na contramã suas reflexões na cultura do texto a partir das entrevistas em profundidade são sempre muito instigantes sempre provocativas e por vezes por demais sucintas eu senti falta de ouvir mais a sua voz nessa costura de adensar mais as ideias que você traz que são de uma pertinência incrível mas que às vezes ficam só enunciadas sem que haja uma discussão mais ampla eu acho que você podia desenvolver mais a costura a partir das suas próprias ideias a internet como elemento potencializador das interações da reunião de pessoas espalhadas pelo país afora viabilizadora da criação de redes tem na experiência da Lealdi Blanc um exemplo emblemático Marília Librand que é uma pesquisadora e escritora em um diálogo com outra pesquisadora e escritora que é Nurit Benzunsan traz uma imagem muito bonita da rede a partir do Guimarães Rosa diz ela rede é uma porção de buracos amarrados com barbante cujo paradoxo nos traz o ponto de vista do peixe é através dos buracos que se pode escapar podemos pensar a rede a partir dos nós entrelaçados e dos pontos de escape assim como a partir dos pontos de captura a rede é paradoxal e ambivalente e passando ao texto do Juan e agora vou de maneira rápida fortemente provocativo que suscita muitas reflexões e como eu não tenho muito tempo eu gostaria de destacar dois pontos que me parecem fundamentais do texto que o Juan apresentou sobre os processos da cultura no agreste baiano sobretudo a partir do município de Sátiro Dias é interessante perceber os agenciamentos individuais e coletivos que criam caminhos para institucionalização da cultura em um município pequeno distante das grandes metrópoles e as táticas encontradas para sua consecução que são incríveis as dificuldades e as mudanças oriundas da organicidade da experiência e do fomento das iniciativas já existentes seu texto traz muitos pontos de reflexão permite puxar muitos fios o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a continuidade das políticas culturais na Bahia desde 2007 com a adoção de uma gestão sistêmica de cultura como você destaca o que é algo incomum no contexto brasileiro e como tal perspectiva traz ganhos significativos e permite analisar uma temporalidade mais ampla e estendida o segundo ponto diz respeito ao fato de que lidar com a cultura local Brasil afora implica uma abertura para a compreensão do que são instituições culturais para além da definição mais clássica a compreensão dos próprios agentes e das políticas públicas a enorme diversidade cultural brasileira e como operar a partir das diferenças nos interstícios respondendo as novas dinâmicas socioculturais questões se colocam como criar redes diálogos interculturais como o programa Cultura Viva sempre buscou como agir a partir de uma perspectiva lábio e como você destaca o que significa ou significará o fortalecimento e a incursão cada vez maior de grupos religiosos de igrejas em projetos culturais gestão municipal e conselhos de cultura cabe aqui destacar as igrejas neopentecostais cada vez mais inseridas na política partidária muitas das quais assumem posições de controle intolerância e censura a outras práticas religiosas e artísticas este é um fenômeno que a meu ver merece ser pesquisado e analisado e eu torço fortemente para que você o faça e eu por enquanto fico por aqui eu só gostaria de terminar com um trechinho muito curto de um pesquisador que se chama Luiz Rufino que ao apresentar um livro que estava lançando falou o seguinte a gente está em um momento que precisa de duas coisas paradoxais precisa da urgência de quem está em guerra e da paciência de quem faz uma renda de bilho o nosso trabalho nesse momento precisa ser o trabalho do guerreiro e da rendeira em uma mão a gente traz uma cimitarra para cortar e na outra a gente tem o cuidado minucioso de saber que está tecendo algo mesmo que não saiba quando vai ficar pronto mas é isso que temos por agora então essas são as minhas palavras iniciais frente àquilo que vocês apresentaram como caderno de pesquisa e os convido a se manifestarem enfim não sei se passo a palavra para a Luciana ou se continuo aqui passando a palavra para a Charine professor Canclini Juan Martin Liliana e Luciana finalmente muito obrigada Lúcia foi acho que incríveis comentários eu acho que eu vou fazer o seguinte como a gente tem uma pergunta do Felipe Ramos do público que já chegou e as nossas horas a gente acabou se estendendo um pouquinho mais do tempo para a gente respeitar o tempo de todos da mesa principalmente do professor Néstor eu sugiro eu vou trazer a pergunta do público e daí também nas respostas os pesquisadores podem trazer um pouco do comentário ao seu comentário tá bom a sua fala então é o Felipe Ramos ele é doutorando da USP muito obrigada Felipe por nos acompanhar ele já estava desde o primeiro evento aqui ele pergunta a lei Aldir Blanc teve apoio da sociedade civil com a finalidade de valorizar as iniciativas culturais saliente acho que para os pesquisadores quais são os principais e alguns dos elementos compostos do Sistema Nacional de Cultura que estão presentes na lei Aldir Blanc e o outro ponto é sobre acessibilidade e tecnologia para se ter acesso aos recursos por meio dos editais da lei Aldir Blanc que houve muita burocracia das entrevistas realizadas né Shahine acho que aí é um pouco mais direcionada para você houve representantes se sim de quais estados citaram que não conseguiram angariar os recursos ou ter muitas dificuldades por essa dificuldade de acessibilidade de usos de tecnologia boa tarde bom agradeço primeiros comentários da professora Lúcia agradeço também a pergunta do Felipe Ramos eu vou responder porque foi mais da minha parte da pesquisa a lei Aldir Blanc então a primeira eu acabei não falando tanto porque eu selecionei outros trechos das entrevistas mas sim a lei Aldir Blanc tem muita relação com o sistema nacional de cultura principalmente na questão da descentralização dos recursos né que que é uma coisa que a gente já na área cultural vem tentando há muitos anos mas nunca foi de fato implementado então não sei se eu vou lembrar exatamente de cabeça mas eu acho que o sistema nacional de cultura tem adesão de cerca de 45 47% dos municípios não tenho certeza se o dado é esse mas acho que em torno disso em torno de 40% 45% e a lei Aldir Blanc teve adesão de 75% dos municípios brasileiros e de 100% dos estados então num período muito mais curto né porque o sistema nacional de cultura é desde 2012 e a lei Aldir Blanc teve um período curtinho ali de meses né para as prefeituras enviarem o projeto e implementarem então eu acho que esse é o primeiro ponto que tem em comum e aí o que é o que não foi assim muito utilizado na lei é que apesar de ter essa gestão descentralizada dos recursos muitos dos recursos não foram repassados pelos fundos porque muitos municípios não tinham ainda seus fundos estruturados né para receber os recursos então foram passados por outras formas de convênio mas o que eu acho que assim além do da questão da descentralização o principal elemento do sistema nacional de cultura que foi presente na lei Aldir Blanc são as conferências e essa possibilidade da gestão conjunta com a sociedade civil e aí em relação a acessibilidade sim alguns alguns estados tiveram mais facilidade do que outros para conseguir os recursos os estados do nordeste foram os que mais conseguiram acho que é um pouco por isso que o Juan falou que ele já tem uma estrutura melhor por exemplo na Bahia que a questão da institucionalidade da cultura lá é mais forte e se eu não me engano os estados da região norte que foram os que menos conseguiram os recursos teve sim essa diferença regional talvez esse charrinho que ele traga também é o acesso dos trabalhadores da cultura acesso aos editais realizados pelos estados e municípios talvez você ouviu também quem está na ponta que teria acesso aos recursos eu entendi que também foi desse lado dessa forma sim sim como a gente viu na fala do seu Elias lá do Maranhão ele teve bastante dificuldade também para conseguir os recursos porque ele mora num quilombo que é um pouco afastado da cidade então tem toda dificuldade do acesso pela internet enfim isso sim e com certeza quem mora em São Paulo no Rio de Janeiro nas grandes metrópoles que já tem essa facilidade de já tem acho que aí também não é só a questão da tecnologia em si da internet mas também a questão de saber escrever um projeto de saber se inscrever num edital que às vezes as pessoas dos locais mais afastados dos grandes centros não tem tanto esse domínio isso apareceu bem forte nas entrevistas também ótimo querem fazer comentários professor Juan até sobre a fala da Lúcia também né um diálogo um pouco sobre os vários conteúdos apresentados até agora primeiro sim ah perfecto bueno muitas graças professora Lúcia Luciana também e a Felipe por animar você a perguntar vou falar em português fico trocando de uma língua para outra mas então só de forma sucinta entre os vários comentários que vou ter que revisar também o vídeo por sorte fica gravado depois no YouTube para olhar e a gente internalizar mais da qualidade e da profundidade dos comentários da professora mas eu gostaria então de focar um pouco nessas relações nesses diálogos entre as duas pesquisas em especial o quanto os processos do Cultura Viva e do Programa dos Pontos de Cultura se relacionam até com alguns protagonistas em relação a Leal de Blanc e isso então supõe essa questão da descentralização dos recursos mas não apenas uma descentralização mas também uma desconcentração regional uma proposta justamente de não gerar como outros processos que são importantes hoje atacados de uma outra forma mas que em outro momento se falava sobre a lei de incentivo fiscal que às vezes essa questão da desconcentração justamente o programa Cultura Viva trabalhava nessa outra dimensão e programas como o Revelando os Brasis para municípios de até 20 mil habitantes de produção audiovisual que foram bem bem interessantes e também essa outra dimensão da territorialização da política cultural porque o Cultura Viva também teve um processo de estadualização e de municipalização induzido pelo governo federal que são ferramentas também e estratégias que não são comuns de se acharem em outros países eu diria de outros países do mundo não por acaso França Inglaterra e outros países que acharem teve a possibilidade também de conhecer olhavam com muita inveja de alguma forma ou com muita admiração tudo o que aconteceu durante a gestão de Gilberto Gil no sentido mais amplo as políticas públicas nesse momento e a questão da desburocratização no acesso e na prestação de contas iniciado pelo menos no papel na lei a proposta na lei também da lei de investir nisso mas também como vem pergunta um pouco puxando mais da segunda pergunta do Felipe esse acesso na ponta então trazendo algumas reflexões bem curtas e pequenas do que aconteceu aqui porque eu fiquei o tempo todo nesse processo da pandemia acompanhando da forma que se articulavam esses processos nos municípios acho que em todo o Brasil eram os famosos grupos de WhatsApp onde circulavam as informações onde se tiravam dúvidas então a lei de Blanqui é para os artistas não apenas são os agentes culturais e a dimensão da cultura no sentido amplo e esse espaço cultural o que é? os trabalhadores não apenas os trabalhadores da cultura mas os trabalhadores da economia criativa que é um conceito que já vinha sendo desenvolvido no Brasil mas que aparece explícito na lei e então aí inclui uma série de outros serviços que a gente não tradicionalmente estão associados ao campo da cultura até no sentido mais moderno e finalmente a questão dos fazedores da cultura então uma das conversas que acontecia por exemplo era alguém um integrante nenhuma pessoa que faz parte de um terreiro de candomblé de uma comunidade quilombola sinalizando eu tenho direito a ter acesso aos recursos da lei de Blanqui perguntando nesses grupos perguntando nessa inteligência horizontal um para o outro que cada um ia achando e aí outro perguntava mas o que você faz nessa comunidade quilombola você toca o violino você toca algum instrumento você canta quer dizer então tinha essa questão de sinalizar eu faço parte de um espaço cultural só que há um processo de autorreconhecimento de alguma forma de auto-institucionalização para justamente poder acessar aos recursos que isso não necessariamente pelo fato da lei e também pelas circunstâncias não foi tão fácil então aí intervir e sinalizar não na própria lei sinaliza que as comunidades quilombolas são consideradas também espaços culturais e nesse sentido a questão dos fazedores da cultura como novas propostas e novas inserções então essa disputa na questão da burocracia do termo de quem pode ter acesso aos recursos da lei também foi uma questão e um processo que também aconteceu foi que e que se repetiu ainda com os recursos remanescentes no sentido das questões que ainda precisam ser aprimoradas e que no programa Cultura Viva isso já aparecia também é a questão justamente daqueles que têm mais dificuldade até que ponto a lei hoje blanca e ainda talvez seja cedo por diferentes questões para acessar a esses recursos mas ela estava muito pensada justamente para aqueles que não tinham conseguido acesso ao ingresso né ajuda auxílio emergencial já geral do governo aqueles que estavam mais afastados das regiões rurais com mais dificuldade de acesso à internet só que ao mesmo tempo todo o processo por mais que seja minimamente burocrático por mais que seja apenas o autorreconhecimento eu sou um façador da cultura pelo simples fato de eu dizer eu sou um façador da cultura isso já me legitima para ter acesso contudo a gente percebe como esse micro essa micro ação pelo menos nos municípios mais afastados das metrópoles ainda é um processo complexo sem falar também de uma infelizmente uma certa experiências às vezes negativas em relação aos recursos que foram dados pelo estado pelo município para alguns artistas que por diferentes questões depois não conseguiram prestar contas e aí ficou com a ficha suja ficou com o nome manchado teve dificuldade depois e houve casos também de pessoas sinalizando nossa eu prefiro não entrar nesse processo porque depois eu vou ter mais problemas do que solução em relação ao recebimento do recurso então eu acho que esse processo mais no sentido da desburocratização no acesso e na prestação de contas ainda são elementos pendentes mas aí não é apenas da questão do campo da cultura e sim um elemento mais amplo e mais complexo em relação à construção do estado e são desafios propositivos que a gente precisa também pensar em especial nos territórios mais afastados das metrônicas eu fico por aqui muito obrigada Juan agora a gente chama o professor Canclini para fazer seus comentários finais Canclini por favor sim muito obrigado a as presentações de Charine e Juan e aos muito substanciosos comentários que nos aporta Lucia as questões que nos propõe para seguir indagando explorando são muito muito útiles um poucas anotações que surgen do que temos ouvido hoje acho que este tipo de investigação de pesquisa nos mostra a tensão entre a burocracia das instituições e também o que poderíamos chamar enredamento digital não sei se compreende bem em português a nação de enredamento porque esse enredamento digital nos comunica também nos atrapa e há algo que deixa caer por os buracos para retomar a hermosa frase de Guimarães essa de que a rede é uma coleção de buracos de vacíos amarrados por hilos frágiles e insuficientes acho que não se trata só de dizer desburocratizamos há novas formas de enredar de burocratizar digitalmente que não nos deixam necessariamente ter acesso ou um acesso muito limitado mas no mundo el mundo eletrônico digital está todo muito organizado para que podamos acceder menos que antes aos entrepelões ao backstage de as decisões que se toman e de o que nos permite comunicarnos mas também nos coloca barreras e complementariamente vem o que dizia Juan não só descentralização mas desconcentração regional como afiançar o territorial o comunitário porque é o lugar primeiro onde somos pessoas onde temos relações e para alguns é o único lugar para muitos como relacionar essa territorialização com as novas desterritorializaciones ou transterritorializaciones que nos proponen as redes digitales e tomo esta questão que surgia e e na exposição de de Juan de que en un terreiro alguém perguntou tenho direito a acceder a esses recursos e quando repensamos reconceptualizamos instituciones e leis como a Aldir Blanc eu acho que nos provam sutilidade as instituições e as leis se provocam novas perguntas dos cidadãos as perguntas novas são pontos de partida para ampliar direitos e formas de participação então não é simplesmente a avaliação burocrática a auditoria se diz em espanhol que estabelece se os fundos foram bem usados mas uma pergunta para as políticas culturais para as leis para as instituições que perguntas novas suscitan que habilitan formas inéditas de participação muitas graças outra vez por esta oportunidade de conversar e de escutar muito obrigada professor Néstor obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento eu acho que eu queria aproveitar assim eu acho que o professor um artigo que ele escreveu para a revista observatório 28 que a gente discutiu arte e cultura no pós-pandemia ele traz um pouco esse lugar da cultura discute um pouco a questão dos públicos da cultura e tal e ele traz uma reflexão que eu gostaria só de colocar no final e já agradeço a todos que nos acompanharam até agora professor as suas palavras professor prestar atenção nas preferências errantes dos públicos usuários é indispensável para que as instituições se emancipem e existam enquanto instituições culturais custa entender que o grande assunto em muitas reuniões pelo zoom com proprietários diretores de museus empresários do cinema ou de casas noturnas seja a higienização em vez do exercício de imaginar novos caminhos para irradiar informações promover conversas entre usuários autores de livros e artistas e viabilizar plataformas para novas comunidades culturais sinalizar sinalizar a distância no chão evitar aglomerações na entrada e na saída de modo a garantir a diversão e o acesso mais amplo possível são ações que também fazem parte da cultura são o sistema de símbolos que faz a convivência ser possível mas a vida cultural é legítima se além de favorecer a criação de instituições e de políticas for também um espaço em que os cidadãos se escutam em que os públicos podem dizer porque vão porque nunca quiseram ir ou porque preferem ver em telas então eu acabo com essa minha audácia de citá-lo professor e agradeço em nome do IA do Itaú Cultural e da Cátedra Olavo Setúbal por todos que nos acompanharam nesta tarde de preciosas trocas nos próximos meses teremos ainda mais atividades ligadas à titularidade de Néstor além da divulgação do caderno final de pesquisa então um bom final de tarde a todos muito obrigada Tchau Tchau Tchau